Maravilhoso dia, meus pequenos! Tudo bem com vocês? Essa é a nossa atividade de hoje. O que temos aqui? Cachorros! Temos quantos cachorros? Contem comigo! Um, dois... Aqui eu tenho um cachorro grande e aqui eu tenho um cachorro pequeno. O cachorro pequeno, nós iremos fazer um círculo em volta e o cachorro grande iremos pintar de marrom. Combinado? Aqui eu tenho meu lápis marrom e o cachorro pequeno iremos fazer um círculo em volta. O cachorro grande iremos pintar todo de marrom. E o seu tamanho, quanto pode ser? Você é tão grande, tão grande! Veja você como é tão grande! Prontinho! Circulamos o nosso cachorro pequeno e pintamos o cachorro grande. Então, aqui trabalhamos a forma geométrica circular, grande e pequeno e a coordenação motora fina. O objetivo dessa atividade é aprender a pintar dentro das linhas. Então, aqui temos a imagem e vocês devem pintar dentro dessas linhas que formam a imagem. Essa foi a nossa atividade de hoje. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!